O corpo é para glorificar a Deus. O texto de 1 Coríntios 6, 12 a 20 lança mais luz sobre o ensinamento bíblico acerca do corpo do crente. Examinemos essa passagem, versículo por versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 12 Como vemos pelos versículos seguintes, o apóstolo Paulo aqui está se referindo ao corpo. Ele julga que tudo lhe é lícito porque, de acordo com a natureza, todas as exigências do corpo, como comer, o beber ou o sexo, são naturais, justas e lícitas, versículo 13. Entretanto, ele entende que nem todas elas são necessariamente úteis, nem devem escravizar o homem. Em outras palavras, de acordo com nossa existência natural, temos permissão para fazer muita coisa com nosso corpo. Entretanto, como pertencemos a Deus, somos capazes também de abrir mão delas, para a glória de Deus. Os alimentos são para o estômago, e o estômago, para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas, para o Senhor, e o Senhor, para o corpo. Versículo 13 A primeira parte desse versículo corresponde à primeira parte do versículo anterior. O alimento é lícito, mas tanto ele quanto o estômago serão destruídos. Nenhum deles é eternamente útil. E a última parte corresponde à segunda metade do versículo anterior. O cristão é capaz de situar-se acima do desejo sexual, consagrando seu corpo inteiramente ao Senhor, 1 Coríntios 7,34. O corpo é para o Senhor. Essa expressão é muito importante. Primeiro, Paulo nos fala sobre a questão do alimento. Ao comer e beber, o cristão tem a oportunidade de provar na prática que o corpo é para o Senhor. Adão pecou pelo comer. O Senhor Jesus, no deserto, também foi tentado no comer. Muitos cristãos não sabem glorificar a Deus em seu comer e beber. Não comem e bebem apenas para manter o corpo preparado para o uso do Senhor, mas buscando a satisfação dos seus desejos pessoais. Devemos compreender que o corpo é para o Senhor e não para nós mesmos. Por isso, devemos evitar usá-lo para o nosso próprio prazer. O comer não deve impedir nossa comunhão com Deus. A finalidade da alimentação é apenas preservar o corpo com saúde. O apóstolo menciona também a questão da imoralidade. Trata-se de um pecado que contamina o corpo. Cometendo-o, transgredimos diretamente o princípio de que o corpo é para o Senhor. A imoralidade aqui refere-se não apenas à licenciosidade fora do casamento, mas também aos excessos mesmo para quem é casado. O corpo é para o Senhor, totalmente para o Senhor, e não para nós. De modo que ele proíbe que abusemos dele inclusive no relacionamento sexual legítimo. O propósito do apóstolo Paulo nessa passagem é mostrar que devemos resistir inteiramente a qualquer excesso da carne. O corpo é para o Senhor e somente o Senhor pode usá-lo. Qualquer ato que praticarmos em qualquer área dele, apenas por prazer pessoal, desagrada a Deus. Só devemos usar o corpo como instrumento de justiça, de nenhum outro modo. Ele não pode servir a dois senhores, como aliás todos os outros aspectos do nosso ser. Mesmo em questões naturais, como o alimento e o sexo, devemos usar o corpo exclusivamente para satisfazer necessidades. Embora precisemos realmente satisfazer essas necessidades, o corpo é para o Senhor, e não para os manjares ou para o sexo. Muitos cristãos hoje em dia aspiram à santificação do seu espírito e de sua alma, mas não têm uma percepção completa de que isso depende da santificação do corpo. Esquecem-se de que, se tudo o que diz respeito ao corpo, como as reações nervosas, as sensações, as ações, a conduta, as obras, o alimento e a linguagem não forem totalmente para o Senhor, eles nunca alcançarão a perfeição. O corpo é para o Senhor. Isso significa que, embora a carne pertença ao Senhor, este a confiou ao homem. E o Senhor quer que a conservemos para ele. São muito poucos os que conhecem e praticam essa verdade. Inúmeros cristãos hoje acham-se acometidos de doenças, fraqueza e sofrimento. Deus está disciplinando esses crentes, para que possam apresentar-lhe seu corpo como sacrifício vivo. Se entregassem o corpo totalmente a Deus, ele os curaria. Deus quer que essas pessoas saibam que o corpo é para o Senhor, e não para elas mesmas. Se continuarem a viver seguindo seus desejos, o açoite de Deus permanecerá sobre elas. Todo aquele que está doente deve meditar seriamente nessas palavras. E o Senhor, para o corpo. Essa declaração é incrivelmente maravilhosa. Costumamos achar que o Senhor salva apenas nosso espírito e nossa alma, mas aqui diz que, o Senhor, é, para o corpo. Os cristãos entendem que o Senhor Jesus veio salvar somente o espírito e a alma. Creem que o corpo é inútil e destituído de valor espiritual, desprovido de qualquer provisão no esquema redentor de Deus. Contudo, Paulo afirma aqui com clareza que, o Senhor é, para o corpo. É Deus mesmo quem diz que Ele é também para esse vaso de barro que o homem tanto estima. Por que é que os crentes negligenciam o corpo físico? Por que erroneamente entendem que o Senhor Jesus veio salvá-los apenas dos seus pecados, não das suas doenças? Por isso, recorrem apenas aos métodos humanos para curar suas fraquezas e doenças. Ao lerem os evangelhos, veem que o Senhor Jesus efetuou mais curas físicas do que salvação de almas. Contudo, espiritualizam a questão, entendendo que essas enfermidades eram doenças espirituais. Podem até admitir que o Senhor Jesus, enquanto estava na Terra, curou doenças físicas, mas creem também que hoje Ele só cura enfermidades espirituais. Estão dispostos a entregar as questões de natureza espiritual ao Senhor para que Ele as resolva. Entretanto, creem que devem buscar a cura de suas dores físicas em outro lugar, pois acreditam que o Senhor nada tem a ver com elas. Esquecem-se de que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, Hebreus 3 e 8. Muitos crentes hoje pensam que Deus não tem densãos para o corpo. Acham que a redenção de Cristo se limita ao espírito e à alma. E não afeta nosso ser físico. Não levam em conta que o Senhor Jesus, em seus dias, curou doenças, e que os apóstolos continuaram a exercitar esse poder de cura. A única explicação para tal atitude só pode ser a incredulidade. No entanto, a palavra de Deus declara que o Senhor é também para o corpo. Isso tem relação com o que dissemos anteriormente. Nosso corpo é para o Senhor e, ao mesmo tempo, o Senhor é para o nosso corpo. Vemos nisso o relacionamento recíproco entre Deus e o homem. Deus se dá inteiramente a nós, para que possamos nos oferecer totalmente a Ele. Quando nos oferecermos a Ele, o Senhor se dará novamente a nós, de acordo com a medida da nossa entrega pessoal a Ele. Deus quer que saibamos que Ele deu Seu corpo por nós, e também que, se nosso corpo for genuinamente para Ele, vivenciaremos o fato de que o Senhor é para o corpo. A expressão o corpo é para o Senhor significa que devemos dedicar nosso corpo totalmente a Ele, para viver para Ele. O Senhor é para o corpo significa que, ao aceitar nossa consagração, Ele concede sua vida e seu poder ao nosso corpo físico. Ele cuidará dEle, preservando-o e nutrindo-o. Como temos consciência das fraquezas, impurezas, pecaminosidade e mortalidade da carne, achamos impossível aceitar que o Senhor é para o corpo também. Poderemos entender isso melhor analisando o método de salvação criado por Deus. Quando o Senhor Jesus nasceu, o Verbo se fez carne. Ele passou a possuir um corpo. Quando estava na cruz, carregou Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, 1 Pedro 2, 24. Unido a Ele, pela fé, nosso corpo foi crucificado com Ele também. Desse modo, Ele nos libertou do poder do pecado. Em Cristo, esse nosso tabernáculo de carne ressuscitou e ascendeu ao céu. Atualmente, o Espírito Santo está habitando em nós, por isso podemos dizer que o Senhor é para o nosso corpo, e não apenas para o nosso espírito e nossa alma. A expressão o Senhor é para o corpo possui vários significados. Exprime a ideia de que o Senhor livrará o corpo do pecado. De certo modo, quase todo pecado tem relação com o corpo. Muitos pecados têm causas fisiológicas especiais. A glutonaria e a bebedeira, por exemplo, se baseiam na satisfação de apetites físicos. Muitos acessos de ira são desencadeados por mal-estar físico. Aqueles que têm nervos supersensíveis podem se tornar frágeis e ásperos. Muitas personalidades estranhas são resultado de problemas fisiológicos. Sabemos de inúmeros criminosos que apresentam uma constituição física diferente das pessoas normais. Apesar de tudo isso, o Senhor ainda é para o corpo. Se oferecermos nosso corpo a Deus, reconhecendo-o como o Senhor de tudo, e por meio da fé reivindicarmos o cumprimento de sua promessa, veremos que Ele pode nos livrar de nós mesmos. A despeito de nossa constituição física, mesmo apresentando fraquezas especiais, podemos vencer nossos pecados, através do Senhor. O Senhor é também para nossas doenças físicas. Do mesmo modo que Ele destrói o pecado, cura as doenças. Ele é para qualquer problema relacionado ao nosso corpo, e, por conseguinte, para nossas doenças também. As enfermidades são apenas a manifestação do poder do pecado em nosso corpo. O Senhor Jesus é capaz de nos livrar das doenças, assim como nos liberta dos pecados. O Senhor é também para o nosso viver no corpo. Ele será a força e a vida do corpo, permitindo que vivamos por Ele. O Senhor deseja que, em nosso caminhar diário, experimentemos o poder da sua ressurreição, para que nosso corpo também viva por intermédio dEle. O Senhor é também para a glorificação do corpo. E isso acontecerá no futuro. É verdade que hoje podemos alcançar um elevado nível de vida se vivermos por meio dEle. Isso, porém, não muda a natureza do nosso corpo. Contudo virá o dia em que o Senhor há de redimir nosso corpo de humilhação, transformando-o na semelhança do Seu corpo glorioso. Devemos ressaltar o significado da expressão, o corpo é para o Senhor. Se desejamos vivenciar a realidade de que o Senhor é para o corpo, precisamos antes viver o fato de que o corpo é para o Senhor. Se usarmos nosso corpo segundo nosso próprio desejo, para o nosso prazer, em vez de dedicá-lo inteiramente ao Senhor, será impossível conhecer a experiência de que o Senhor é para o corpo. Todavia, se nos entregarmos totalmente a Deus, rendendo nossos membros como instrumentos de justiça e conduzindo-nos em tudo segundo os preceitos divinos, com toda certeza Ele nos concederá Sua vida e Seu poder. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo Seu poder. Versículo 14 Essas palavras esclarecem a última parte do versículo anterior, o Senhor é para o corpo. A ressurreição do Senhor é física, nossa ressurreição futura também será física. Assim como Deus ressuscitou o corpo do Senhor Jesus, ressuscitará também o nosso. Esses dois fatos são igualmente verdadeiros. É assim que o Senhor é para o nosso corpo, Ele nos ressuscitará pelo Seu poder. Embora isso ainda vá suceder no futuro, podemos, desde hoje, antegozar o poder da Sua ressurreição. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, por ventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente, não. Versículo 15 A primeira pergunta está expressa de modo extraordinariamente incomum. Em outros textos, como em 1 Coríntios 12, 27, por exemplo, diz simplesmente que vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Somente nessa passagem Ele diz, vossos corpos são membros de Cristo. Na verdade, nosso ser total é um membro de Cristo. Por que, então, aqui Ele especifica o corpo? Não temos dificuldade de admitir que nossa vida espiritual é um membro de Cristo, pois ela é espiritual. Como pode, então, este corpo físico ser considerado um membro de Cristo? Estamos realmente recebendo a revelação de uma verdade muito maravilhosa. Precisamos entender nossa união com Cristo. Deus não contempla cada crente individualmente. Ele engloba a todos dentro da sua visão de Cristo. Nenhum cristão pode existir fora de Cristo, pois é Ele quem nos dá força para o viver diário. Para Deus, a união dos crentes com Cristo é uma realidade perfeitamente definida. O corpo de Cristo não é apenas uma expressão espiritual, é um fato real. Da mesma maneira que o corpo físico se acha unido à cabeça, nós, os crentes, estamos unidos a Cristo. Aos olhos de Deus, nossa união com Cristo é perfeita, ilimitada e absoluta. Em outras palavras, nosso espírito, o aspecto mais importante, está unido ao de Cristo. Nossa alma acha-se ligada à de Cristo, o que constitui a união da nossa vontade, afeição em mente com a dEle, e nosso corpo ao de Cristo. Se nossa união com Cristo é completa, como é que a parte física do nosso ser pode ficar de fora? Se somos membros de Cristo, nosso corpo também o é. Sem qualquer sombra de dúvida, a perfeita união só ocorrerá por ocasião da ressurreição futura. Apesar disso, nossa união com Cristo já é uma realidade. Esse ensinamento é vital, pois quando tomamos conhecimento de que o corpo de Cristo é para o nosso corpo, desfrutamos de grande conforto. Podemos experimentar na prática todas as verdades. Se tivermos algum distúrbio fisiológico, alguma doença, sofrimento ou fraqueza, lembremos-nos de que o corpo de Cristo é para o nosso corpo. Nosso corpo está unido ao dEle. Consequentemente, podemos extrair vida e força do seu corpo para suprir nossas necessidades físicas. Todos aqueles que possuem deficiências físicas devem firmar-se nessa união com Cristo, pela fé, e buscar no Senhor o necessário para suas carências físicas. O apóstolo admira-se de os coríntios ignorarem uma verdade tão clara. Se eles tivessem compreendido esse ensinamento, teriam desfrutado de muitas experiências espirituais. Teriam tido, também, uma atitude responsável, dando atenção a várias advertências práticas, como a de que, se nosso corpo é membro de Cristo, não podemos fazê-lo membro de uma prostituta. E o apóstolo pergunta logo a seguir, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Por quê? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Vê 16. Paulo expõe a doutrina da união de modo bastante claro. Aquele que se une à prostituta forma um só corpo com ela, isto é, torna-se um membro da prostituta. O crente uniu-se a Cristo, por isso agora é um membro de Cristo. Onde ficará Cristo se esse seu membro tornar-se membro de uma prostituta? O apóstolo proíbe tal prática. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 17. Nos versículos 15 a 17, ele expõe o mistério da união entre nosso corpo e Cristo. O que ele está dizendo nesse versículo é o seguinte. Se, ao se unir com uma prostituta, o homem se torna uma só carne com ela, e um membro dela, se estamos unidos ao Senhor, e nos tornamos um espírito com ele, nosso corpo também se torna membro de Cristo. Quando alguém se une a uma prostituta, ocorre uma união de dois corpos. Se todo o nosso ser está unido a Cristo, muito mais devem os dois se tornarem um. Paulo entende que o primeiro passo de nossa união com o Senhor é nos tornarmos um espírito com ele. Essa união é em espírito. Contudo, ele não vê o corpo do crente como distinto de seu todo. Ele afirma que a união principal é a que ocorre no espírito. Todavia, pela fusão dos espíritos, nosso corpo se torna um membro de Cristo. Isso prova afinal que o corpo é para o Senhor e o Senhor também é para o corpo. A questão em estudo aqui é a união. Precisamos entender claramente a posição que temos em Cristo e saber que não existe a menor brecha em nossa união com ele. Nosso corpo é membro de Cristo e, através dele, a vida de Jesus pode se manifestar. Se o Senhor fosse fraco e doente, não poderíamos esperar muito. Entretanto, a verdade é justamente o oposto. Por isso, é inegável que podemos receber dele saúde, poder e vida. Entretanto, precisamos entender que não podemos sentir em nosso corpo toda a nossa comunhão espiritual, bem como as demais experiências cristãs. É fato que nosso corpo se tornou membro de Cristo, mas isso não quer dizer que toda a nossa experiência espiritual tenha de evidenciar-se nele. Se tivermos de sentir a presença divina em nosso corpo, se Deus tomar o controle direto dele, fazendo-o tremer, se o Espírito Santo encher e manifestar sua vontade através dele, ou ainda, se o Espírito assumir a direção de nossa língua e falar por meio dela, nosso corpo terá tomado o lugar de nosso Espírito, realizando as obras deste. O resultado é que o Espírito perderia sua capacidade de operar, pois o corpo teria usurpado seu lugar e passado a realizar suas obras. No entanto, nosso vaso de barro não é capaz de suportar tal condição, a prova disso são suas frequentes fraquezas. Além do mais, as potestades malignas, como os Espíritos que não têm corpo, estão sempre desejando corpos humanos. Seu principal anseio é possuir o físico do homem. O cristão que força seu corpo a ir além de sua capacidade normal está dando lugar à atuação dos Espíritos malignos, isso se harmoniza com as leis que regem o mundo espiritual. Se acharmos que Deus e seu Espírito vão ter comunhão conosco por meio do corpo, naturalmente ficaremos na expectativa de que essa comunhão ocorra. Entretanto, Deus e seu Espírito nunca se comunicam diretamente com o nosso corpo. O Senhor se comunica com o Espírito do crente por meio do seu Espírito. Se alguém insistir em buscar uma experiência física com Deus, os Espíritos malignos vão aproveitar a oportunidade para entrar, concedendo-lhe aquilo que ele ingenuamente está buscando. O resultado será que os Espíritos malignos ocuparão esse corpo. Já entendendo corretamente a união do nosso corpo com Cristo, compreendemos que nos tornamos capazes de receber a vida de Deus fortalecendo-nos. O Espírito ocupa uma posição muito importante, por isso devemos ter muito cuidado para não permitir que nosso corpo venha a usurpar a função do Espírito. Fugir da impureza Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peça contra o próprio corpo. Versículo 18 A Bíblia considera a imoralidade ou fornicação um pecado grave, pois ela está relacionada com o nosso corpo, que é membro de Cristo. Será que devemos nos espantar de o apóstolo ter sido tão insistente e enfático quando persuadiu os crentes a evitar a fornicação? Hoje vemos essa prática como uma impureza moral. O apóstolo, porém, ressalta um aspecto diferente. A fornicação é o único pecado pelo qual unimos nosso corpo a outro. Logo, é um pecado que praticamos contra o corpo. Isso significa que nenhum outro pecado, além da fornicação, pode fazer com que um membro de Cristo se torne membro de uma prostituta. A fornicação é um pecado que cometemos contra os membros de Cristo. Devido à nossa união com Cristo, a fornicação se torna duplamente abominável. Vejamos essa questão por outro ângulo. Percebendo o quanto a fornicação é abominável, podemos avaliar como é real a união do nosso corpo com Cristo. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 19 Essa é a segunda vez que Paulo diz pergunta não sabeis? A primeira é a do versículo 15, onde ele reforça que o corpo é para o Senhor. Agora ele está se referindo ao Senhor é para o corpo. Paulo se expressara antes de modo geral, dizendo, Vós sois o templo de Deus, 3.16, Arque. Aqui ele diz especificamente que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Isso significa que a presença do Espírito Santo em nós começa no Espírito e vai até ao corpo. Se acharmos que o corpo é o principal lugar de sua habitação, estaremos cometendo um grande erro. Ele habita inicialmente em nosso Espírito, onde mantém comunhão conosco. Entretanto, isso não impede que sua vida flua do Espírito para o corpo, a fim de torná-lo vivo. Se acharmos que o Espírito Santo vem principalmente sobre nosso corpo, estaremos enganados. Contudo, se crermos que ele habita apenas em nosso Espírito, também seremos prejudicados. Precisamos entender bem o lugar do corpo no plano redentor de Deus. Cristo afasta do pecado nosso corpo físico para que possamos ser cheios com o Espírito Santo, tornando-nos instrumentos dele. Ele morreu, ressuscitou e foi glorificado, por isso, pode dar do seu Santo Espírito ao nosso corpo. Anteriormente, era a vida de nossa alma que impregnava nosso corpo. Agora é seu Espírito quem o permeia. A vida dele fluirá para cada um dos nossos membros, e ele nos dará vida e poder muito mais abundantemente do que imaginamos. É fato que o nosso corpo constitui templo para o Espírito Santo. E isso pode se tornar uma realidade em nosso viver. No entanto, muitos hoje são como os crentes de Corinto, que se esqueceram dessa gloriosa possibilidade. Apesar de o Espírito de Deus habitar neles, é como se o Espírito Santo não existisse para eles. Precisamos exercitar a fé para crer nessa verdade, reconhecê-la e aceitá-la. Se o fizermos, descobriremos que o Espírito vai comunicar não apenas a santidade, a alegria, a justiça e o amor de Cristo à nossa alma, mas também considerar vida, poder, saúde e força ao nosso corpo fraco, cansado e doente. Ele dará a vida de Cristo ao nosso vaso de barro, junto com os elementos vitais do seu corpo glorioso. Quando nosso corpo verdadeiramente morrer com Cristo, isto é, quando estivermos totalmente sujeitos a Ele, quando rejeitarmos toda vontade própria e toda ação independente, e nada buscarmos senão ser templo do Senhor, com toda certeza o Espírito Santo manifestará a vida do Cristo ressurreto em nosso corpo mortal. Como é bom experimentar a cura e o fortalecimento do Senhor, sendo Ele nossa saúde e vida. Se virmos nosso tabernáculo como o templo do Espírito Santo, nós o seguiremos, maravilhados e cheios de amor. Acaso, não sabeis que não sois de vós mesmos? Por que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Versículos 19 e 20 Somos membros de Cristo, somos templo do Espírito Santo, não pertencemos a nós mesmos. Fomos comprados por preço. Tudo que é nosso pertence a Ele, principalmente nosso corpo. O fato de Deus efetuar a união de Cristo conosco, e nos dar o selo do Espírito Santo, prova que nosso corpo realmente pertence a Deus. Agora, pois, glorificai ao Senhor no vosso corpo. Irmãos, Deus quer que o honremos no corpo. Ele deseja que o glorifiquemos através da consagração desse nosso corpo é para o Senhor, e também através da sua graça manifestada no Senhor é para o corpo. Sejamos sóbrios e vigilantes, a fim de não usarmos nosso corpo para nós mesmos, nem permitirmos que Ele chegue a um estado em que pareça que o Senhor não é para o corpo. Desse modo, glorificaremos a Deus e permitiremos que Ele demonstre seu poder livremente, libertando-nos das fraquezas, das doenças e dos sofrimentos, bem como do interesse próprio, do amor próprio e do pecado. Extraído do livro O Homem Espiritual, Vol. 3 VATMANEI Inscreva-se no canal, desfrutar é bem melhor! O Homem Espiritual, O Homem Espiritual, Oi n � Doing Média, Amém,